Que no arma comete, uti-cada-te SORENA HIDO Heroes, a lenda dos discos de batalha Cora, co-coro-li, u-suru-da-lo Tora, kiri-saku, a-ka-ki-yu Kumori-no-te-san, mori-no-ko-e Sumi-o-vata-ne Tomoto-tachi-agaru-togi Fono-o-nachi-ga, me-zam-eru Fono-o-nachi-uneri Soponoto-tachi- Terazri Fono-o- vacunato-te-ascua-du Lemara-ku-go-nachi-啊 Sip-uno-ni-aman-速teri Son yimKai Novi Cora-la-ti-san-aci-ni S Uch hou-ui Nonda-ge Betta-ti-an Size Out canada-te-ta- an Order-a-rate-an Fina- Africa- Rutini vos ti-racia-te Após serem enviados à Era do Mito, Volká e seus amigos tentaram salvar o Dragão Vermelho. Os quatro conseguiram impedir que um dos homens, sob o macabro controle de Titã, conseguisse destruir. No entanto, Volká, o pai de Volká, mudou a história de como o Dragão foi destruído. O Dragão Vermelho foi transformado em milhares de fragmentos de luz que se espalharam por todo o mundo e se tornaram os discos de batalha. Agora, uma pergunta permanece. Será que Volká e seus amigos usarão os discos para salvar Árnia da impiedosa invasão de Orbiter? A ida ao templo! A ida ao templo! Acertaram a gente O nosso robô fritou Eu assumo Essa não Os controles não funcionam Deixa comigo que eu vou dar um jeito O ângulo de reentrada atmosférica está muito íngreme Eles estão correndo risco de explodir Eu não vou conseguir recuperar Maia Nem os discos de batalha Bater em retirada Você está legal, mãe? Eu estou bem Mas e os outros meninos? Parece que deu certo Missão cumprida Podemos fazer alguma coisa? Acho que sim Você pode fazer o Morgue nos proteger em um manto de fogo Mas como isso pode ajudar? Vamos em direção ao chão E antes do impacto vamos evocar nossos monstros de batalha mais poderosos para nos proteger Aí nos escondemos sob o manto de fogo Faz sentido Uma explosão dessas pode abrir o caminho para a gente Mas acertar a hora vai ser bem difícil E aí, você quer tentar? Claro Vai! Morte! Vamos lá Nós temos apenas uma chance É, quando precisar de um plano infalível pode falar comigo Mas Vukai Acho que tudo foi ideia do Gairu, não é verdade? É, você tem razão Pelo visto, Vukai não é páreo para ela Nós conseguimos Do que vocês estão falando? Zelfir! E aí, beleza? Lembra da gente? Você tem que deixar a gente entrar lá Porque aí a gente vai poder dar um jeito de salvar os Heroes Volkai, você voltou! Volkai, você voltou! Oi, eu sou Sophie E eu... Eu sou Kyra Parece que você andou cuidando muito bem do meu Volkai Não, eu... Não, eu... A Kyra é minha mãe Muito prazer Como vai? O prazer é todo meu Sacerdotisa, todos os Heroes estão dormindo na sala ao lado Ótimo, vamos lá Precisão de ajuda Será que os seus poderes podem salvá-los? Vou fazer tudo o que puder A Sacerdotisa me ensinou um método muito especial Agora vou pegar uma certa energia e inseri-la de volta no corpo Muito bem Por favor, afastem-se um pouco Volkai, você também Tá... Tá bom Tchau Eles vão ficar bem Logo, todos eles vão acordar Que irado Que foi, mãe? Você tá legal? Estou Tô bem Só estou meio cansada Então deve descansar agora Por aqui Será que ela vai ficar bem? Eu acho que ela vai sim O Volkai tá com ela Eu também vou lá ajudar Não No momento Temos que dar a eles algum tempo a sós Sacerdotisa Maya é apenas um título O verdadeiro nome dela é Kaira E ela é a mãe do Volkai Se reencontraram depois de muito tempo Acho que eles têm muita coisa para conversar Tem razão Acho melhor a gente deixar eles sozinhos Chico Chico, Chico, Chico Chico, Chico, Chico Chico, 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 Chico Chico, o que foi? Chico! Ei, espera Eu vou pegar mais gelo Muito obrigada, Volkai Mas eu já estou bem melhor Quero que você sente aqui perto de mim, tá bom? Ah, tá bom Chico, não! Eu posso fazer alguma coisa? Volkai Me desculpe Meu filho Você tem que nos perdoar Ah, qual é, vai? Você não precisa pedir desculpa pra mim Eu vou pegar mais gelo pra você Meu filho Eu sei que deve ter sido duro pra você E sei que você deve ter se sentido abandonado por mim e pelo seu pai Nós dois Batalhamos muito pra nos tornarmos heroes e protegermos o mundo do perigo Mas Mesmo que tenham ouvido motivos Nós dois Fizemos uma coisa horrível Eu entendo, mãe Sério, eu entendo Volkai Quando eu ficava triste A única coisa que eu queria Era uma mãe pra me abraçar e enxugar as minhas lágrimas Quando a coisa apertava, eu queria uma pessoa pra me abraçar Não chora, meu Volkai Mamãe 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 Vô, cai Eu sei que você vem se esforçando há muito tempo Pra um dia se tornar um hero Na verdade, eu sinto como se eu ainda não tivesse feito nada O planeta Arnia tá em apuros E eu ainda não faço ideia de como eu posso ajudar a salvá-lo Você está com os discos de batalha, não está? Tô O mestre Ori nos entregou pra gente proteger eles Ótimo, filho Os discos de batalha, o templo do dragão vermelho E eu, a sacerdotisa Maya Assim que a última peça se encaixar Tudo estará resolvido Mas qual é a última peça? Vai ficar tudo bem Pode deixar isso comigo Eu fiz vários porque sabia que vocês iam voltar Comam, eu fiz um montão O que foi? Podem comer, não se acanhem Sim, claro, Sianita Sophie, claro Gairu, o que houve? Você tá legal O que foi? Tá tão ruim assim? De forma alguma, muito pelo contrário Eles estão deliciosos Pessoal, experimentem É verdade Tá bom de verdade Como você conseguiu? É Hã? Tem coisa errada aqui Ah, entendi Os potinhos de tempero dessa cozinha tem cores diferentes Acho que eu acabei colocando o tempero errado Desculpa, pessoal Eu vou fazer tudo de novo Ah, isso é ótimo Oi, Volkai Sophie A minha mãe Quer dizer, a sacerdotisa Maya Quer ver vocês duas Tudo bem O que aconteceu? Tico, tico Mãe, eu trouxe elas Ah, obrigada Por favor, entrem Sophie Tico Volkai Espere na porta Do lado de fora Tá Tá bom Mãe Então vocês são a Sophie E a Tico? Sim Tico, Tico Permitam que eu me apresente novamente Meu nome é Kyra Eu faço parte dos Heroes E sou a mãe de Volkai Mas no momento Falarei com vocês Como Maya A sacerdotisa da Montanha do Gelo Tico Sophie E pequena Tico Eu vou ajudar as duas A lembrarem quais são Suas verdadeiras formas E esta será minha tarefa final Como sacerdotisa Eu estou confusa Eu estou confusa Você disse Sofie Sofie Está tudo bem As duas só estão dormindo E sonhando também E logo vão recuperar suas lembranças Lembranças? Quando elas finalmente acordarem Levem elas e os discos Até o Templo do Dragão Vermelho E quando eles chegarem O que deve ser feito Será feito Como assim o que deve ser feito? Isto é o suficiente Quando a hora certa chegar O poder que está no seu amuleto Será liberado Você vai para o Templo Com a gente Não vai? Não meu filho Infelizmente nós dois Agora temos que nos despedir O que? Espera aí Por que? Por favor Não fique triste Eu fiz o que tinha que fazer E cumpri o meu dever Enquanto sacerdotisa Maya Mas eu esperei tanto tempo E agora a gente está junto E eu não quero que você vá embora Se você é meu filho Eu sei que você vai entender Para um hero Isso não é a morte Na verdade é um rito de transição Que nos permite ganhar a eternidade Eu vou renascer E vou existir em um plano dimensional superior E junto com incontáveis heroes Sempre vamos proteger vocês Mas mãe! Eu tenho muito orgulho De tudo que você conseguiu até agora E mal posso esperar Para contar para o seu pai Tudo sobre você filho Ele ficará muito feliz Mamãe! Não me deixa por favor Eu te amo muito, Vukai Se algum dia você estiver precisando muito do meu poder Então nós dois ainda teremos uma chance De ficar juntos um dia Mas... Eu... Mamãe! Olha, Vukai Eu trouxe os discos de batalha que deixou comigo Valeu Vamos lá, pessoal A gente não tem muito tempo Vamos ao Templo do Dragão Vermelho agora mesmo Ah, mas por quê? Não tinha nada lá Você não lembra? É o que a gente vai ver A Sophie e a Tico vêm com a gente Você endoidou? Aquele lugar é muito perigoso Tranquilo, eu vou ficar bem Tica, tica E ela também Gairu? E aí, Gairu? Não fica quieto aí, não Por favor Fala que as duas vão correr perigo Vai, Gairu Nós vamos fazer como o Vukai disse A sacerdotisa disse o que elas devem fazer E elas devem obedecer as ordens dela Então as duas devem ir até o Templo do Dragão Vermelho Como ela orientou Beleza! Tá resolvido! Vamos voar o mais baixo possível! Parece que o Gronor e os guardas desistiram e foram embora E se eles tentarem voltar aqui de novo, a gente acaba com eles Não é isso que a gente precisa agora A gente tem que voar e ir direto pro Templo Estão vivos como eu pensei Dessa vez vocês não vão escapar Graças a vocês, o Lord Orbiton perdeu toda a confiança em mim Eu preciso pegar aqueles discos O que a minha mãe... Quer dizer, o que a sacerdotisa Maya falou pra vocês duas? Ah... Na verdade, eu não me lembro de quase nada Só lembro que... Nós duas começamos a voar dentro de uma luz muito brilhante E escutamos tocar uma música linda Aí, de repente, a gente adormeceu Parecia que a gente tava sonhando Sério? E que tipo de sonho? Eu não me lembro Ah, mas... Se a gente for ali embaixo, eu posso lembrar de alguma coisa Ali embaixo? Vejam, o Templo do Dragão Vermelho está adiante É... E se a gente for até lá... Eu vou lembrar Iniciar o ataque Tem um milhão deles Ataquem com tudo Eu quero acabar com eles Vamos pra cima Vai! Tipo! Tipo! Vai, Ellarion! Manda o raio do trovão Agora! Algo os bomba! Ah! Essa não! A floresta! Não tem outro jeito, Jungel! Ah, vejam isso! É um grande exército! Ah, Zeus! O quê? Isso ainda está vivo? Todos vocês, ataquem com força total! Não deixem eles escaparem Estamos encrencados e eles acabaram de nos cercar Olha aqui! Mais o quê? Sigam o seu rumo, novos recrutas! Vocês quatro já são oficialmente Heroes! Não desistam! Positivo, comandante! Podem deixar que nós cuidamos deles! Vão em frente! Completem sua verdadeira missão! Certo! O futuro está nas mãos de vocês! Vamos ao Templo do Dragão Vermelho o mais rápido possível! Vamos! O futuro está nas mãos de vocês! Vão em frente ao Templo do Dragão Vermelho! Música hold Mar outrageous Vão em frente ao Templo do Dragão Vermelho! Vão em frente ao Templo do Dragão Vermelho!